Pare e pense naquela multidão Que seguia Jesus por onde ia Apenas seguia Acompanhava os milagres que ele fez O admirava em tudo que dizia Mas apenas seguia Seguia Mas havia uma mulher Que acreditava no milagre Foi e tocou Nas vestes de Jesus de Nazaré O publicano que subiu Numa figueira para ver Jesus passa e o recebeu em sua casa E aquele cego que clamou assim Jesus filho de Davi tem compaixão de mim Faça a diferença Chega de ser multidão Seja uma bênção Toque em suas vestes Chame o nome dele E o convide para entrar em tua casa Faça a diferença Tome uma atitude e receba a bênção Veja o milagre do lado de dentro Deus não te chamou para ser multidão Chegou a tua hora de romper E tomar posse do que Deus tem Pra te dar Faça como aquela mulher Que acreditava no milagre Foi e tocou Nas vestes de Jesus de Nazaré O publicano que subiu Numa figueira para ver Jesus passa e o recebeu em sua casa E aquele cego que clamou assim Jesus filho de Davi tem compaixão de mim Faça a diferença Chega de ser multidão Seja uma bênção Toque em suas vestes Chame o nome dele E o convide para entrar em tua casa Faça a diferença Tome uma atitude e receba a bênção Veja o milagre do lado de dentro Deus não te chamou para ser multidão Deus não te chamou para ser multidão Chegou a tua hora de romper Chegou a tua hora de romper E toma posse do que Deus tem pra te dar E toma posse do que Deus tem pra te dar E toma posse do que Deus tem pra te dar Faça a diferença Seja uma bênção Uma outra deus E toma posse do que Deus tem pra te dar E toma posse do que Deus tem pra te dar